Música Se está em busca de um lugar tranquilo e com variedades de roteiros turísticos, não pode perder a chance de conhecer Lavras Novas, a 120 quilômetros de Belo Horizonte. A cidade, distrito de Ouro Preto, que tem pouco mais de 1.500 habitantes, nasceu, segundo registros históricos, em meados do ano 1717, onde teve suas minas de ouro exploradas pelo então coronel Furtado, que mantinha negros cativos na atividade. A história ainda registra a presença de um quilombo na localidade, sendo que a população até hoje é, em sua maioria, negra. A cidade recebe mais de 5.000 visitantes nos finais de semana. É um lugar tranquilo, um lugar que tem um acolhimento legal para as pessoas, um lugar que as pessoas veem e se sintam bem, e nós também que moramos aqui, então eu não troco por nada nesse mundo. Chegando aqui em Lavras Novas, olha o que eu encontro. Uma biblioteca pública, na verdade ela é da Cíntia Junqueira, ela montou, ela é de Porto Alegre, ela montou essa biblioteca aqui para ofertar aos turistas e a quem quiser ler um mundo diferente, um mundo cheio de aventuras. Ela que já passou por 16 países, há seis anos mora aqui em Lavras Novas, não é isso, Cíntia? Exatamente. Como é viver aqui em Lavras Novas? É maravilhoso, eu gosto muito de viver aqui, sou muito feliz aqui, porque aqui tem três qualidades essenciais, que é prosperidade, limpeza e é um lugar pacífico. O lugar possui uma infraestrutura com pousadas acolhedoras, bons restaurantes e barzinhos que movimentam à noite. Conhecemos a Casa de Vinhos Adivinhos, do artista plástico Adivânio Lessa, que fez do espaço um encontro entre a arte e o gosto por vinhos. Logo na entrada, pudemos conhecer algumas obras do artista, da coleção Nascimento. Em meio às mesas estava um fogão a lenha, onde dentro da chaleira, a infusão de alecrim e manjericão nos convida a calmaria, sem contar na delícia dos pratos servidos. O ambiente se parece com o cenário de filme, e é aqui nesse roteiro de Lavras Novas, que o Adivânio vai contar um pouquinho da história desse lugar e da história de sua vida como artista. Olá, Adivânio. Tudo bem? Conta um pouco dessa história, como surgiu essa casa. Bom, moço, essa casa surgiu na vontade de ter um espaço onde mostrava a arte, entende? De ambas as partes, de pintura, escultura, música, literatura, poesia, gravura, grafite, todo esse universo, entende? Eu mesmo construí essa casa, foi cinco anos executando essa casa no sistema de adubo, pau-a-pique, taipa de pilão, entende? Essa casa foi feita para artista. Os aventureiros buscam Lavras Novas para o ecoturismo. A cidade exibe cenários exuberantes, todos moldados com o pincel da beleza natural das trilhas e cachoeiras. Encontramos o Carsta, um turista alemão disposto a me levar em sua garupa a bordo de um quadriciclo. Partimos em direção às cachoeiras dos Três Pingos e a dos Namorados. E haja fôlego para descer as trilhas no quadriciclo. Aí a gente está dentro de uma área de preservação permanente da casa. A área de preservação permanente. Isso aqui é tudo uma floresta que foi desmatada um dia e a própria natureza que renovou toda essa mata aqui. Lavras Novas é um lugar muito inesquecível. Eu amo, gostei, gostou, gostei. A natureza aqui, a gente, esses lugares que são muito, muito bonitos. Então, você já sabe. Se quiser passear, conheça Lavras Novas. E não se assuste se encontrar uma vaca andando pela cidade. É porque ela compõe o cenário. A natureza aqui. MPH